Para muitos brasileiros o dinheiro do FGTS veio em boa hora. Era a conta inativa e eu saquei porque meu filho vai nascer e veio em ótima hora. E tem sido um bom dinheiro mesmo. Até agora a liberação de recursos de contas inativas do FGTS já injetou na economia 42,3 bilhões de reais. Um resultado acima do esperado pelo governo. A expectativa inicial, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, era de que apenas 70% dos saques fossem efetivados. Mas o volume já se aproxima de 100% e deve alcançar 43,6 bilhões de reais. Ainda de acordo com o estudo feito pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, 36%, o que equivale a maior parte dos recursos, foram utilizados para quitar dívidas. E isso teve efeitos paralelos na economia, como uma redução no uso do cheque especial e do cartão de crédito no mês de abril, em comparação a março. Ana Carolina Pontes era a titular de uma das 25 milhões de contas inativas do FGTS, que já tiveram dinheiro sacado desde o dia 10 de março. A consultora financeira resgatou 3 mil reais e usou o dinheiro para pagar contas atrasadas. Eu usei para pagar dívida, conta em banco e algumas outras contas que eu tinha em algumas lojas. Essas medidas ajudam o crescimento, ajudam o desenvolvimento, incentivam a quitação de dívidas para que o trabalhador possa ir buscar novos créditos, novas linhas de crédito. Então foi uma medida extremamente importante para a economia, mas principalmente para o trabalhador brasileiro. Para o Ministério do Planejamento, o dinheiro das contas inativas do FGTS ajudou a desafogar a renda das famílias e permitiu que elas retomassem o consumo. Aliada à atual redução das taxas de juros, a expectativa é de que esses impactos se estendam para os próximos meses. E se depender de Ana Carolina, isso pode acontecer mesmo. Com o nome limpo, graças ao dinheiro do FGTS, ela está mais tranquila e tem crédito para, se precisar, voltar às compras. Estou apta a voltar ao consumo agora.